Oi gente tudo bem com vocês e a receita de hoje esse pudim de chocolate bem cremoso e muito gostoso e eu peço meus amores fiquem até o final desse vídeo e então aqui no liquidificador vou colocar duas caixinhas de leite condensado cada caixinha de leite condensado tem 395 gramas já vou colocar a segunda caixinha de leite condensado lembrando que todos os ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo e vou colocar também duas caixinhas de creme de leite cada caixinha de creme de leite tem 200 gramas tá bom e eu quero aproveitar e mandar um abraço para Maria da Graça de Santa Rita Maranhão um abraço minha linda obrigado por me assistir aqui tô colocando 400 gramas de leite e 5 colheres de leite em pó 50% cacau tô colocando também 24 gramas de gelatina sem sabor tá bom usa as instruções da embalagem vou tampar e levar para bater por três minutos já bati a nossa mistura de pudim agora eu tô colocando aqui um pouquinho de óleo na forma é só um pouquinho mesmo tá bom é só para untar e não grudar o nosso pudim na forma tá bom lembrando se você quiser trabalhar e ganhar dinheiro em casa vou deixar aqui abaixo um curso esse curso vai ensinar vocês a fazer bolo doces e pães profissionais tá bom quem quiser o link vai estar aqui abaixo ok e depois de colocar tudo aí na forma gente eu vou levar para geladeira e vou deixar aproximadamente umas três horas depois de três horas ela vai ficar assim já comecei a desenformar aí nas bordas com a ajuda de uma faca já fui desenformando para ficar mais fácil né vou colocar aí no prato e olha como que ficou gente o nosso pudim e para colocar a gente nessa receita eu fiz esse ganache que é um chocolate meio amargo com creme de leite e já tô colocando aqui em cima desse pudim gente essa ganache fica muito gostosa com esse pudim já coloquei aí agora eu tô colocando as cerejas gente porque combina né gente uma receitinha dessa com essas cerejas eu amo cereja e fica muito bonito também vou aproveitar gente vou cortar e vou mostrar aqui para vocês como que ficou essa receita ficou muito gostosa gente ficou muito gostosa mesmo e fica parecendo assim um danete caseiro fica bem saboroso e a nossa receita ficou assim espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o gostei se for novo por aqui sejam bem-vindos se inscrevam ative o sininho para você não perder nenhum vídeo fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo